o primeiro vídeo sequência novidades vamos estar aí reformando chevas depois de quase três anos parado vamos informar a galera que está seguindo o canal GVT1 SLE 90 galera que já acompanhava o canal já conhece quase três anos paradão vamos retornar às atividades lembrando que o projeto vai ser longo gente que gosta do segmento automotivo tem várias coisas para a gente fazer na cheveteira galera muita coisa para a gente fazer na cheveteira você que está chegando agora quem não acompanha o canal já convido para fortalecer o nosso canal ajudar nós bater quatro mil seguidores aí no canal quatro mil inscritos e temos também nosso Instagram e arroba canal FL90 alcançamos mil seguidores no nosso Instagram né convida galera para fortalecer também nosso Instagram aí galera vou tá falando aí é um pouco aí do nosso projeto que a gente vai fazer no período de 2020 agora né vamos fazer várias modificações na cheveteira e para adiantar galera né o projeto vai ser já vamos iniciar o projeto lembrando que futuramente vai ser turbo e a gente vai e já quer priorizar as coisas na suspensão né que é trabalhar a suspensão e freio do chevetão vou até agora em breve tá postando outro vídeo falando sobre suspensão e freio do chevetão né esse é só o primeiro vídeo só a sequência aí que vai ter é em nosso canal galera eu vou tá aí abre aqui né a frente aqui abrir lá o porta-mala e mostra aí um pouco que a gente vai fazer um chevetão aí então é isso aí mora com nós aí eu convido você para fortalecer o nosso canal já se inscreve né que nesse ano aí retornando o nosso chevetão aí ó chevette tá de volta aí no canal né com vários vídeos aí os vídeos bem legal lembrando que vai ser o projeto acredito que vai ser 90 por cento do projeto né em casa mesmo fazer em casa pintura também vamos fazer também a parte de funilaria tem várias coisas para a gente fazer na cheveteira é isso aí vamos acompanhar aqui é um trechinho do que vem aí pelo decorrer do ao decorrer do canal aí a sequência de vídeo que vai ter da cheveteira para com nós aí a cheveteira né vai falar um pouco aí do interior da cheveteira temos um vazamento aqui no chevetão lá no cárter ó nós vamos temos temos que arrancar o motor fora tirar o motor fora para a gente fazer esse serviço né a gente trocar junto do cárter esse vazamento que tem aí nós vamos pintar o motor fazer cofre né também e também a parte de baixo da suspensão também pivô nem temos que trocar pivô goifa né as partes de baixo temos que trocar completa aí o pivô negou e só vamos tirar o volante é o esquema aí do esquema aqui galera é que burro da zero para ele é do que a gente trabalha eu o giro do carro vamos tirar para gente jogar uma graxa né fazer toda aquela limpeza completa não trocar as voifa tal as voifa aí tá na situação precária né entre a areia tá fazendo todo esse serviço aí aqui na frente do nosso chevetão e aqui as partes também vou trocar também colocar colocar fumei na minha ideia colocar fumei uma duas piscas essa aqui também é um para-lama os para-lamas não você é burro cara que loucura friso também vou trocar tudinho também né lembrando que roda o sonho mesmo é 17 logo em breve roda 17 na chevetira né o friso completo esse filme também futuramente eu vou ver né não é prioridade mas a idéia a gente é trocar ideia com os inscritos do canal para ver o que que a galera acha se é melhor deixar com isso filme ou tirar né lembra galera que a minha ideia era tirar o chevetão né para a gente pegar um completo mas infelizmente não dá não tá ligando mas não dá porque tem três pneus nesse vazio né que não pega mais a até o cara comentou em um no último vídeo na prática é encher os pneus né os três é lembrando que não pega mais aos pneus né não segura mais o ar né só tem só um que tá tá cheio e aí galera vamos termos fumei logo em breve fumei né que ainda é essa aí fumei temos que fazer o escape completo acredito eu e ao decorrer do tempo né 13 no paradão na cheveteira né várias ferrugem né quem conhece chevette quem tem chevette sabe ó onde porta mala entra água tem que fazer todo esse procedimento aqui ó ó muito ferrugem né abaixo e interior galera interior mesmo aí tá bom interior eu também vou quebrar a cabeça também com a boia de combustível do chevetão quem tem chevette sabe chevette nunca marca é tão preciso né aquele ponteiro sempre fica oscilando a gente vamos tentar trabalhar também o nosso combustível aí o nosso é vamos tentar trabalhar essa boia né comprar uma boia aí já tô pesquisando essa boia para gente comprar para gente tentar melhorar aí a marcação do nosso chavetão aí o interior tá com o interior normal galera o interior futuramente também né rpms aqui tristep tal não é prioridade mas é só né rpms aqui do lado tristep né futuramente os três manômetro de tubo né que essa é a ideia entendeu essa é a ideia de a gente colocar tubo na cheveteira do interior normal né logo em breve né eu citei vou tá falando postando outro vídeo falando sobre a suspensão do chevette e freio do chevette logo em breve depois desse vídeo vou tá soltando esse aí falando sobre o freio que vai ser no chevetão né trocar ideia com a galera a galera daí a sua opinião a galera que segue o canal desde o início vem vendo que são quase quatro mil inscritos no canal né estamos quase alcançando essa meta aí convidar você que ainda não acompanhava o canal né sou cheveteiro né mas aqui a gente custa o segmento automotivo de fortaleza onde a gente estamos nos pequenos e grandes eventos do segmento automotivo é isso aí galera pintura né que eu falei vou fazer completo né fazer a pintura completa a gente tá arranhado não vai para tudo arranhado a pintura e ainda é que eu citei é você que tá chegando agora nós escreve que o projeto vai ser 90 por cento caseiro né mas fazer tudo o procedimento em casa né gente vamos fazer uma nova coberta aí para a cheveteira colocar numa posição para a gente trabalhar da melhor forma possível vamos tirar diferencial fora vamos tirar tudo vamos pintar tudo na embaixo logo em breve vou comprar três pneus né três né para a gente colocar nessas rodas vai poder né conseguir tirar o carro do canto tirar o carro do canto porque às vezes a gente quer tirar o carro do canto mas felizmente não sai do canto aí travada tá travada não quero forçar também a cheveteira né não quero forçar muito a cheveteira né logo em breve vai testar nessa posição o chevete para a gente poder né começar a mexer na cheveteira né se abriu porta-mala galera a chevete entra entra água né sabe a parte que vamos tentar resolver né vamos tentar resolver e quem tem chevete sabe entrar a porta-mala abri ali o porta-mala galera agora acompanhar né só bagunça não faz eu fui fazer o 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 a o de funinaria né esse serviço trocar borracha também trocar as borrachas do porta-malas trocar as borrachas das portas né lembrando que a elétrica está toda completa a elétrica toda funcionando perfeitamente que não está funcionando perfeitamente só essa parte aqui ó o ventilador forçado que eu tirei tem que trocar os cavões para a gente colocar no lugar até aqui dentro não troquei os carvões só os carvões para voltar a funcionar perfeitamente aí é isso aí galera o carro vai ser todo desmontado né vamos desmontar o carro completo tirar banco tirar tudo né vamos tirar tanque vamos sim falando sobre a linha de combustível do chevette já que nós vamos andar um pouco mais baixo né vamos andar tão baixo porque futuramente vai ser tubo né aí quem sabe que quem tem carro baixo tubo cara a gente quer pisar às vezes muitas vezes é que eu quico muito né e essa não é a idéia também nada contra quem tem carro é tubo é rebaixado né deixar mais ou menos aqui ó 17 tá naquele jeito é onde eu moro também muito quebra-mola não quero deixar tão baixo né cilindro de combustível também né do chevetão né passa por aqui por baixo ó vamos tentar colocar por dentro dessa caixa completo né vamos andar mais baixo para gente não conhece de quebrar né quebra-mola não cortar né a linha de combustível do chevetão né é isso aí galera o vídeo ficou até meio longo né a gente sabe que é muita coisa para gente fazer na cheveteira né e logo em breve temos aí mais vídeo do nosso chevetão aí no canal no período que eu não vou quando vou mexer no chevetão galera vou tá soltando aí uns vídeos de mecânica básica né lembrando que não sou formado não sou mecânica né a gente vem aprendendo aos poucos cada dia né que a gente quem tem um carro dele sabe que isso aqui é uma escola galera todo dia você aprende uma coisa diferente aí com um carro antigo mas isso aí é nossa paixão né galera então tá resumindo aí carro volta a rodar esse ano se Deus quiser né vamos tentar aí fazer o máximo para ele rodar esse ano se Deus quiser ele vai voltar né vamos tentar priorizar né as coisas né para a gente colocar para rodar a parte da documentação quero também legalizar é suspensão em roda e futuramente a gente vamos turbinar aí já coloca tudo no documento ficar bem legal bem negócio bem organizado tal também já que vamos tirar o motor fora embreade cerâmica colocar no lugar e o retorno do óleo da turbina né no carro vamos pegar a medida do aqui vamos já saudar no lugar e o carburador também o meu 460 não sei se não sei não sei galera não quero muito adiantar o vídeo senão vamos botar uma flange aqui no coletor de emissão para colocar um 2e vamos trocar o coletor completo né porque o coletor aqui é 4 parafusos né o 3e né o 2e só é 3 parafusos aí não dá certo aí futuramente vamos ver isso aí também a ideia é colocar a chave para rodar né depois a gente começa a ver esses essas opções aí como é que a gente vai fazer né se é só projeto futuro né a ideia mesmo é colocar a chave para rodar então é isso aí galera vamos ficando por aqui né o vídeozinho acho que vai ficar com os quase 10 minutos mas estamos juntos pai né canal é filho 90 aí é é por ter esse todo mundo que né sempre né me incentivou com esse canal sempre me apoia com o canal por mais que o chave terá parado a gente tá sempre postando foto no instagram galera é incentivando fala que vai dar certo falar que temos que ter paciência e mais esse ano galera se Deus quiser vamos retornar aí com o chevette pai tamo junto aí segue nós no instagram né arroba canal é filho 90 deixando aí todas as minhas redes sociais logo abaixo né na descrição do vídeo é isso aí galera vamos ficando por aqui né canal é filho 90 diretão aí da minha cidade né taitinga fortaleza ceará é para o mundo chefei todos com orgulho e aí Obrigado.